Agora, Vinícius, quando você fala do Open Banking, a gente falou ontem que tem uma pesquisa da Febraban e ficou muito claro que os dados são 78% dos bancos ouvidos pela Febraban, e aí são os bancos tradicionais, porque a Febraban não ouve, os bancos digitais, colocaram que o Open Banking para eles é mineração de dados, eles querem ganhar dinheiro com mineração de dados. E mineração de dados significa uma relação muito próxima com o cliente, para o cliente permitir que esses dados sejam trabalhados, porque senão a gente vai ter o impasse da LGPD, tem todo um problema. Como é que funciona a sua plataforma nesse contexto? Você mesmo falou da LGPD lá atrás, mas o que é essa mineração de dados no Open Banking para que você não tenha que ficar o tempo todo tendo que controlar o acesso aos seus dados? Você é correntista, nós correntistas. É um bom ponto porque nós estamos realmente em uma fase de estudo que vamos lançar uma pesquisa semelhante, mas diferente da Febraban, o nosso foco é cliente. Então, a pesquisa vai vir direto de clientes de bancos tradicionais e digitais. Então, vai ter nos próximos, talvez, semanas, a gente tem um resultado para você poder até fazer um contraste nessa pesquisa da Febraban. E a nossa é bem, assim, sem, mais democrática nesse sentido. O que eu tenho até um ponto de vista, talvez até um pouco mais duro quanto a essa questão de utilização de dados. Bem, eu vim de Google, então conheço bem como uma empresa utiliza dados para trabalhar. Então, há uma riqueza, sim, nos dados. E instituições, isso chegou no mercado financeiro, todo mundo quer aproveitar dessa onda. O que eu acho interessante, a gente está até percebendo isso na pesquisa, que muita gente, o nome Open Bank está em tendência, está super em alta, e pouca gente sabe como que tirar proveito disso. A impressão que dá é que instituições financeiras têm isso de uma forma um pouco mais clara, mas o cliente final ainda tem uma dificuldade em entender quais são os benefícios que ele pode ter. Então, se eu chegar para alguém na rua e perguntar, poxa, você usa o Open Bank? É capaz dele falar sim. Ah, sim, Open Bank, conheço, uso. Tá, o que você usa? Aí a pessoa já, pum, trava, porque, assim, ela não tem ainda essa consciência. A plataforma BackBase, ela resolve o problema de uma instituição financeira de fora para dentro. Então, o que o cliente precisa na vida dele para ele amar esse aplicativo, consequentemente, amar essa instituição financeira. O nosso slogan em inglês fala isso, né? Building banks that people love. Ou seja, criando bancos que pessoas amam. E esse tipo de case a gente tem a mundo afora, é o que a gente quer fazer aqui. Então, quando eu crio um banco que entende um aplicativo ou um engajamento que realmente entende a vida do cliente, um dos pontos é ele entender de que forma ele vai se beneficiar de um novo produto ou de uma nova opção que é do Open Banking. Então, fazer com que o cliente use os dados e opte opções de trabalhar com o Open Banking, novos produtos, talvez entender como a opção de crédito, o portfólio de crédito dele fica mais rico de um ambiente onde ele tenha muita clareza, porque não é fácil você juntar todas essas informações nem do Open Banking, do Open Finance, colocar de uma forma que seja intuitiva para que o jovem digital e a pessoa que é mais tradicional, que costumava ir numa agência, entendam o portfólio de ofertas com uma certa fácil digestão daquilo tudo no ambiente digital de hoje. Então, a plataforma faz muito bem essa intuição de informação que é voltada em cima do cliente. Então, é onde eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de mostrar para grandes bancos que potencialmente vão monetizar em cima do Open Banking, a mostrar que, além de vocês monetizar, dar o foco para o cliente vai fazer com que a monetização seja uma consequência desse bom relacionamento, engajamento e confiança que você passa a colocar na mão do cliente, uma ferramenta que dê essa autonomia para o cliente decidir como e de que forma ele vai usar o Open Banking versus ou contra o banco decidir isso por ele. Faz sentido? Faz, mas os bancos hoje querem decidir o que nós vamos fazer, o que nós vamos poder comprar. Sim, eu acho que existe, essa tendência existe, os bancos têm essa visão, mas por experiência que a gente traz internacional, clientes que conseguem ter a sensação de que instituições financeiras são mais transparentes e são mais intuitivas para que eles trabalharem, acabam que têm mais sucesso no ambiente digital. Existe muito mais clareza e muito mais informação num ambiente digital do que num ambiente antigo. Então, pode ser que os bancos entendam isso e como a informação ainda está chegando, é muita coisa de Open Banking aparecendo, eu acredito sim numa tendência de que automaticamente esse processo vai se reinverter. e a democratização do Open Banking vai ficar na mão do cliente e para isso, claro, você precisa ter ferramentas que consigam fazer com que essa democratização aconteça de forma suave, seamless, que a gente chama.